E aí Essa música é muito alto Aí tipo assim, eu tô gritando aqui, tá? Você tá na esquina na rua e você tá me chutando, velho E não tem como a gente tá me chutando aqui Beleza, vamo lá aqui, comecei a parada toda E só pra você ter ideia, o volume do meu fone tá no mínimo Porque é que eu não quero nem escutar essa música que é massa da por aí Mas aí eu vou escutar com o seu fã baixo alto, mas nem vida fácil Então vamos começando aqui Eu tô jogando esse jogo Que é tipo dele Eu tô falando abrigozinho do véi Vamos aqui esse jogo que é do fudeu O gráfico não é... 4, 4, 4 Ah beleza, o jogo é foda Então vamos lá, e esse jogo é... Ah, esqueci o nome véi Beleza, apareceu aqui os comandos, eu não vou nem ler porque eu já sei jogar Só que não Que viagem é essa véi Peguei aqui o fuzil Peguei aqui o fuzil Peguei aqui o fuzil Tá ali Oi Já era, já era, cheguei aqui Ah! Puta porra Foge, foge Ah, tenho que matar ele Tem que matar ele Tem que matar ele Tem que matar ele Tem que matar ele Não dá pra mirar Não dá pra mirar não Não dá pra mirar não Aê Dá uma fumadazinha É pronto Acabou o efeito da maconha Beleza Eu desbloqueei o nível 2 E é... É por aqui É por aqui Aqui Vamo lá, começar aqui Cadê? Opa Põe essa maluca Aê brother Eu posso ficar os dois? Posso Uêpa Falscula Aca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cê E aí E aí E aí E aí E aí Quem disse que essa arma tirava esse merda todo?! Esse cara me fudeu vei... Vamos de novo, eu assisti, eu assisti um vídeo desse jogo, antes de eu baixar ele, baixar, não assisti né, eu não craquei porra nenhuma não. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. E aí no mínimo né mas tá na minha cabeça aí eu esqueço que aqui tá um som do caralho tá que Deixa eu ver aqui como é o caminhão Agora não ta mais na... E agora que eu to percebendo É um zumbi do Minecraft Não é uma música que faz Abra as pernas Que é isso vei Que misera Papocatu tem uma basica aqui não vei Puta Esse jogo é tão basicão né vei Não venha não misera Não venha não Eu to com a... Ai Porra Ta foda Não não ta baixando o programa O que que eu to fazendo aqui Tô fazendo... Ai cabrunco Que porra é essa vei Filha de uma puta Eu não to gravando essa porra Fica 3 mil FPS Caralha Tomar no cu Tamo lá galerinha do mal Tamo aqui Já passei pra fase 13 Caralho Vai tomar no cu vei Tomar no cu Quando eu não tava gravando essa porra Caralho Agora passa o filho da puta Com cara que porra de promoção da loja do caralho Mas mano Ah vai tomar no cu vei Vou gravar essa porra Ah belezal belezal Eu descobri o que era O disco tava cheio E essa misera aqui Ta ligado? Que porra é essa vei Uh Essa misera aqui Tipo Eu gravo um vídeo por essa misera do freps E ele grava tipo Um vídeo de 2 segundos 77 mil giga Que porra é essa brother? Que viagem é essa? Ai Porra Porra Tipo essa porra é um 8 vei Você é bom miserável Porque eu não Eita Ah Beleza Nas outras salas tem uma bazuca Tem a porra toda Que foi curada E agora eu coloquei essa porra Que eu morri e fui velho Eu morri do meu Deus Eu morri do meu Deus Eu morri do meu Deus Agora eu mato Filho da caralha Vamos ver se da tempo essa porra ainda Porque tá foda hoje Tá foda Parecendo retardado Vamo lá essa porra Que eu também Não posso perder nem tempo Que eu não tenho tempo mesmo Pra não deixar o vídeo Ah Miserável Filha de uma puta Agora vamo Agora vamo Calma Vamo ter paciência Vamo ter paciência Vamo ter paciência Vamo ter paciência Cai porra Vamo ter paciência Abra se foda Porra Caralho Nunca vi ninguém morrer nessa porra Só eu que morro nesse cara de jogo Porra O processar Ah A empresa aí Vai caralho Cai Vem solta porra Aí Essa porra Azul que fica girando aí Toma no cu do caralho Aí porra Agora Agora é nóis Filha da puta Eu não vou te matar agora viado Tá ligado? É a mesma parada É a mesma parada Meti a cara no monitor Já era Vamo ter paciência Porra Vai me matar esse viado Já vou botando assim pra fuder Pulando na porra Vá se fuder Vá se fuder Quero mais não essa porra Falou Até o próximo vídeo aí Cês viado Filha da puta Da porra Próximo vídeo eu passo Se eu não passar É porque eu não passei